O primeiro-ministro britânico, Rich Sunak, passou no teste que colocava em risco sua segurança frente a uma corrente dissidente do Partido Conservador após a aprovação de seu projeto de lei para enviar migrantes à Ruanda, na África. O texto foi aprovado nesta quarta-feira na Câmara dos Comuns. Apesar da ameaça dos deputados rebeldes dentro de seu partido, a Câmara Baixa do Parlamento Britânico aprovou o texto por 320 votos a favor e 276 contra. Agora o projeto segue para a Câmara dos Lortes para uma segunda apreciação. Uma vez superadas as eventuais alterações introduzidas pelos Lortes, o projeto provavelmente vai enfrentar novos recursos judiciais de organismos contrários ao projeto de lei. Sunak, no poder desde outubro de 2022, tem como uma de suas prioridades a redução da imigração e esse plano para deportar para a Ruanda estrangeiros que chegaram irregularmente ao Reino Unido é uma importante cartada eleitoral. Se o projeto de lei não tivesse avançado, a liderança de Sunak dentro do partido teria ficado em xeque em um ano de eleições legislativas e com os conservadores sem conseguir aproximar posições com os trabalhistas, cujo líder, Kerr Starmer, é apontado como vencedor por ampla margem nas pesquisas.